O Sábado e Domingo vai estar aberto o Restaurante Mirante, então vá passear na Rua do Porto, vá conhecer o Engenho Central e depois vá almoçar no Restaurante Mirante. Põe as imagens pra nós, por favor. O Mirante traz pra você o melhor pintado do Brasil. Estacionamento à porta, ambiente climatizado e você vai saborear o melhor pintado do Brasil que só o Restaurante Mirante tem. Tradição de mais de 50 anos, aberto a partir das 10 horas, viu? Restaurante Mirante.